Bem, se você clicou nesse vídeo, você quer saber por que os relacionamentos estão se destruindo, estão se desfazendo. Antigamente os casamentos duravam anos, os namoros também duravam anos. Hoje a gente começa um relacionamento e troca. Para, desiste. Então vamos para o vídeo, sem mais delongas. O relacionamento é o envolvimento de duas pessoas. E essas duas pessoas tomarão decisões o tempo inteiro, se você se relaciona com outro ser humano. Vocês vão decidir onde vão tomar café, vocês vão decidir onde vão jantar, vocês vão decidir onde vão passar as férias. Eu trabalho na polícia, eu sou sargento, a autoridade da guarnição está toda sob meu comando. Eu digo se nós vamos para a direita ou para a esquerda. É claro, eu posso ouvir meus comandados, eu posso escutar o que eles têm para dizer. Mas eu decido se a gente vai para a direita, para a esquerda, o que a gente vai fazer, a responsabilidade é minha. E nos relacionamentos atuais, a responsabilidade é de quem? Quem decide, quem é o chefe, quem é o líder, nós não temos mais essa figura. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que não vai funcionar nunca. Porque são duas mentes, são duas pessoas diferentes, com objetivos diferentes, às vezes contrários. Para que duas pessoas permaneçam juntas, uma delas tem que sucumbir, tem que abaixar a cabeça, tem que seguir a outra. Porque vai chegar na bifurcação, é claro. Às vezes vai durar um tempo para chegar nessa bifurcação, o relacionamento vai de vento em popa. Mas e quando chegar o tempo da bifurcação? O homem não nasceu para obedecer, a testosterona diz que não, ele é um comandante nato. Ele não aceita ser submisso, o que aceita ser submisso está deixando de ser homem, está perdendo sua testosterona, está sofrendo. A mulher tem todo esse potencial, toda essa capacidade de obedecer, de seguir as ordens. Não estou dizendo que ela tem que fazer isso, não estou dizendo que o homem tem que ser o chefe. Só estou colocando uns pontos aí para que vocês possam raciocinar e pensar. Hoje, na atualidade, a mulher não é submissa mais, ela não aceita ordens. Tampouco o homem, porque ele nasceu assim, não foi feito para obedecer ou aceitar as ordens. Então gerará contendas, gerará brigas. O casal vai brigar, lutar, brigar, até se separar. Se você for ver uma matilha de leões, só existe um chefe, só existe um líder. Não adianta a mulher querer mandar, não adianta o homem querer mandar, os dois mandando ao mesmo tempo, não dará certo. E acabará do jeito que nós estamos vendo hoje. Vão se separar. A maioria dos casais vão se separar. É necessário haver um chefe, um líder, aquele que diz as coisas, as diretrizes. Não estou dizendo que esse chefe tem que ser autoritário, não estou dizendo nada disso. Mas, se o casal quiser viver junto, um vai ter que abaixar a cabeça para o outro. E isso não está acontecendo. E vai continuar acontecendo as separações, a troca de casais. As pessoas vão se casar cinco, seis, sete vezes e não dará certo. Eu sei disso. Por que um não abaixa a cabeça para o outro? Como eu estou lá na minha guarnição, lá pela regra, a diretriz do jogo, a autoridade militar. Eles têm que me obedecer. Vira o direito, eu estou dando uma ordem, é ordem legal, eu sou autoridade constituída naquela guarnição. Eles têm que fazer o que eu mando. Se não existisse isso, a gente ia brigar e se separar. Ou então eles queriam obedecer por amor, que gostam da minha jeito de comandar. Se não fosse a autoridade concedida pelo Estado. É o que eu estou passando, é o que eu estou mostrando. Essa é a resposta do vídeo. Os relacionamentos estão terminando porque não tem um chefe, não tem um líder. Como eu dizia no matilho de leão, quando o leão tem um filho, o filho cresce, eles vão brigar. Para ver quem vai liderar o grupo, porque só pode haver um líder. Não existe dois. Não existe liderança dividida, isso não existe. Não vai dar certo. Nunca! A direção compartilhada, isso não existe. Porque uma hora, cedo ou tarde, uma peça vai querer ir para a esquerda e a outra peça para a direita. E vai haver uma briga e vão se separar. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Espere que ele tenha gelucidado alguns fatos. Talvez você, depois de ouvir esse vídeo, vai querer ser submisso para salvar seu relacionamento. Porque é isso que tem que acontecer. Como eu disse, o homem não nasceu para isso. Nós não nascemos para isso. Nós não aceitamos as ordens. É difícil ser militar porque nós temos que obedecer as ordens. Eu não estou dizendo que a mulher tem que ser submissa. Só estou dizendo aquilo que acontece conosco ou com elas ou com qualquer coisa. Então espero que você reflita. Se às vezes você não estava pensando nisso. Se às vezes você está querendo chegar num relacionamento bacana. Se você é um homem que não quer ser submissa, encontre uma mulher submissa. E explique para ela, mostre para ela que você é assim, gosta de mandar. Que você quer ter autoridade. E se ela está disposta a ficar sob seu julgo, sob a sua autoridade, cuide dela. Se você é um homem que aceita ser submissa, fique. Porque a maioria das mulheres querem mandar hoje em dia. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser colocar qualquer comentário, coloque aí. Faremos outros vídeos. O bate-papo não para. A gente vai raciocinar. Às vezes você tem uma ideia aí. Às vezes você tem outro jeito de olhar. Essas características da Terra hoje. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.